Está começando o sexto programa da série Tabelinha Veja Placar, transmitido pelo site de Veja, depois de cada jogo do Brasil. Hoje o convidado especial do programa é o jornalista Ricardo Sette, que vai dividir comigo o peso dos 7 a 1 da Alemanha, da vitória da Alemanha sobre o Brasil. Foi uma goleada absurdamente vergonhosa, como vem registrando os jornais do mundo inteiro e como sublinham certos recordes negativos, que eu vou lembrar aqui antes de ouvir o que o Sette tem a dizer. A maior goleada que o Brasil havia sofrido ocorreu em 1919, perdeu por 7 a 2 para a Itália. A maior derrota do Brasil em Copas do Mundo havia sido por 3 a 0 para a França na final de 1998. Foi a pior derrota de um anfitrião em todos os mundiais. anos, a mais vexatória, se é que se pode chamar assim, ocorreu na Suécia, quando o Brasil ganhou do anfitrião na Copa de 58 por 5 a 2. Desde 74, um time não marcava 5 gols no primeiro tempo de um jogo da Copa. A última vez que quem, desde 74, nesse ano a Iugoslávia ganhou por 9 a 0 do Zaire. É a maior goleada de uma semifinal da Copa. O último 7 a 1 havia ocorrido quando o Brasil goleou em 1950 a Suécia, que era a vítima habitual. O Brasil não tomava 5 gols numa Copa inteira desde 1998. Nunca um time tomou 5 gols no intervalo, num espaço de tempo tão curto. 29 minutos no meio do primeiro tempo no Mineral. Tony Kroos, apoiador da Alemanha, volante da Alemanha, se tornou o primeiro jogador a fazer dois gols em 69 segundos, também no primeiro tempo. É a primeira vez desde 1939 que o Brasil leva 5 gols em casa. É a primeira derrota do Brasil em jogos oficiais em casa desde 1975, quando perdeu para o Peru por 1 a 0 em Belo Horizonte. Em partidas não oficiais, a seleção não perdia desde 2002, um amistoso contra o Paraguai. Perdeu por 1 a 0 em Fortaleza. E o Brasil é o primeiro país sede que não vai jogar no estádio que abrigará a final da Copa, o Maracanã. Então, Sete, não ocorreu o que se pode chamar de segundo Maracanã, Zé. Foi no Mineirão. Foi mineraço. Agora, o que é que aconteceu, Antônio Menor? Como é que você reagiu a esse resultado absurdo? Fiquei, como todo mundo, espantado, absolutamente pasmo. Mas a explicação para isso é difícil. Eu vi, vindo aqui para a Editora Abril, vários comentaristas e várias emissoras de televisão muito mais enfranhados no futebol do que eu. Ninguém estava sabendo dizer o que aconteceu. Porque eu, pelo menos, procurando ver com alguma serenidade a partida, achei que até os 10 minutos, até a Alemanha fazer o primeiro gol, o Brasil estava jogando bem. Estava tentando marcar a Alemanha no campo dela, ir para frente e tal. Tomou um gol numa falha da defesa, um gol até meio bobo, e aí desmantelou de uma forma quase infantil. É um time de gente, jogadores sólidos, experientes, que jogam na Europa, na maioria. Jogam na Europa, não são meninos. Não são meninos, são jogadores de grandes times europeus, do Chelsea, do Bayern de Munique e por aí vai. O time se desmoronou de uma maneira espantosa. E aí eu fico pasmo com certas teimosias de técnico, não é apenas o Filipão. Quer dizer, quando estava 3 a 0, porque estava na metade ou antes da metade do primeiro tempo, não pode mexer no time. É proibido. Estava 3 a 0. A catástrofe se desenhava. E o Filipão viu que o Brasil não tinha meio campo, porque o problema acabou sendo o desmantelamento completo do meio campo. A Alemanha dominou inteiramente. Fez o que quis ali. Era incrível. Qualquer técnico um pouco mais modesto mandaria o jogador cair para ser atendido e tal. E nesse íntere, reforçava o meio campo como ele só viria a fazer no segundo tempo quando já estava um desastre consumado e inarredável. E não foi por falta de aviso, porque o meio de campo da Alemanha está jogando assim há muito tempo. Sim, exatamente. E o nosso meio campo, até então, era um meio campo que não criava. Era um meio campo que, às vezes, conseguia defender e tal, mas que não criava. Como ele não estava nem defendendo, nem criando, e o Brasília tinha tomado 3 gols, quando estava 3 a 0, não digo 2, eu, se fosse técnico com 2, eu já mexeria. Mas quando estava 3 a 0, o Filipão não achou que estava alguma coisa errada? Ele ainda acha que não havia nada de muito errado. Na verdade, é. A entrevista do Filipão pós-partida, pós-catástrofe, foi uma entrevista arrogante. Eu até tenho simpatia pelo Filipão, não estou aqui querendo falar mal de todo mundo, não é nada. Até tenho simpatia pelo Filipão, apesar de ele ser um sujeito ranzinza, impaciente, teimoso. A entrevista eu achei arrogante, uma entrevista de quem leva uma de 7 a 1, e ele chegou a dizer, bom, a vida continua, a minha vida continua. Eu não vi ele pedir desculpa para a torcida brasileira, como fez o grande Davi Luiz. Davi Luiz, esse merece ser tratado como exceção. Ele fez tudo direito. A torcida poupou, ou poupou o de Weiser, até aplaudiu bastante. Aliás, a torcida, o Fred talvez tenha sido mais vaiado. Saiu quando? Aos 20 minutos? Exatamente, eu não sei exatamente o momento. Parece que a torcida pede, ela mantém. O pedido da torcida mantém o jogador em campo. Não, quem manda sou eu. É aí que o cara fica mesmo, né? Então, o que parece ter acontecido, segundo o consenso de gente mais entendida de futebol do que eu, é que o Brasil naufragou completamente no meio campo. Mas deixa de modéstia, você entende mesmo. É, como o torcedor, né, Gusto? Mas o meio campo afundou, a Alemanha dominou completamente, de lá saiam todas as jogadas perigosas, a defesa atarantada e o Filipão não fazia nada. O Filipão, aliás, nem sequer aquela gritaria na beira do campo houve, né? Então, de maneira que as mudanças que ele fez no intervalo poderiam perfeitamente ter sido feitas, não para o Brasil ganhar, não tem nenhuma ilusão sobre isso. Para evitar uma humilhação horrorosa, que foi a pior da história em 100 anos da seleção brasileira, ele poderia ter feito algumas alterações, pelo menos, já que ele não conseguia fazer alterações no sistema tático, nem no ânimo dos jogadores, ele poderia, pelo menos, ter feito substituições. Ele deveria também, nessa entrevista, anunciar, informar que este foi o penúltimo jogo em que ele dirigiu a seleção brasileira. Concordo totalmente, como fez o digno técnico da Espanha. Exatamente. Pedir demissão hoje, muito obrigado por tudo. E o presidente da federação pediu demissão. Agora, aqui, a última coisa que jamais vai acontecer é um cartola decrépito, como o presidente da CBF, pedir demissão. Isso não vai acontecer. Mais um aí, pode. Salário de mais de 100 mil reais. Mas pode perder por dois dígitos. Exatamente, limusines à disposição e tal, falta de vergonha na cara. Isso não vai acontecer, não vai acontecer nada. O Filipão talvez saia depois, mas ele falou que tem jogo pela frente. Mas olha, não está nem um pouco envergonhado. Nada, zero. Na entrevista, me chamou a atenção o trecho em que ele diz assim, a Alemanha jogou o seu melhor jogo e o Brasil jogou o seu pior jogo. Foi um acaso. Foi um acontecimento assim, vão superar e tal. A gente vem avisando que esse negócio podia acontecer no momento em que o Brasil topasse com uma seleção de alto nível. Porque as vitórias todas, ter dois empates, duas vitórias nada convincentes. E ele não preparou nada. O que ele fez? Decidiu que todo mundo tinha que jogar como o Neymar, até o Jô. Jogaria pelo Neymar. Pediu conselhos ao Dante, que errou todas hoje. O Dante foi o orientador da tática brasileira contra a Alemanha, já que ele joga lá. Já que ele jogou no Bayern de Munique. E não fez mais nada. Ele trata, como você estava lembrando na conversa, pouco antes do começo do programa, ele troca a tática por uma psicologia familiar, um ambiente doméstico, como é que é. Essa história de família escolar é muito bonito e muito emocionante, mas isso nunca é óbvio. Não substitui o bom e bem jogado futebol. Não quero pôr a culpa no Felipão, especificamente. Porque eu acho que jogadores experientes, traquejados e talentosos, como a equipe tem... Não podem perder por centeal. Não podem se desmantar. Eles não fazem isso nos seus times. Eles se desmanteram nos seus times. O que aconteceu na seleção é um fenômeno que eu não sei explicar. Mas o fato, eu não quero colocar, a culpa do Felipão. O Felipão foi escolhido com apoio da maioria das pessoas. Não achou perfeita a escolha e tal. Mas me parece, o que me parece é que tanto o Felipão como boa parte dos técnicos brasileiros estão muito afasados do futebol moderno. Os clubes brasileiros não têm também, aí é uma questão de estrutura, não tem tempo de formar os jogadores na base. Embora alguns invistam nisso, os jogadores, como acontece, por exemplo, na Alemanha de hoje em dia, já de muito tempo para cá, que está dando frutos hoje em dia, os jogadores têm que começar a aprender pelos fundamentos. O jogador é incabível hoje, um jogador moderno, que não executa duas, três funções dentro de campo. É inadmissível o jogador que não domina os fundamentos, que não chute razoavelmente com os dois pés, que não saiba cabecear. O centroavante de ofício, que já não existe mais. É, você vê, o Thomas Müller da Alemanha é um jogador que joga de centroavante, ele joga no meio campo, ele vai para as extremas, ele ajuda a defender. Quer dizer, então, os clubes brasileiros não têm tempo de formar os jogadores de direito, os que se interessam por isso, como, por exemplo, o São Paulo Futebol Clube, seria talvez um bom, o Santos tem sido um formador de gente, esse pessoal vai muito cedo para o exterior, vai embora. O Brasil é um exportador de mão de obra na adolescência. Exatamente. Então, nós não estamos tendo tempo de formar os jogadores, e nossos técnicos estão, em geral, defasados, são ex-jogadores. São os mesmos, sempre, né? Há muito tempo. Tem uma geração que está, que é a geração do Luxemburgo, digamos, a geração do Luxemburgo, o pessoal que está na faixa etária do Luxemburgo, está aí há 25 anos, mais ou menos, né? Quer dizer, não há os intercâmbios que deveria haver. O Filipão é um técnico defasado. O Brasil... O que o Filipão estava fazendo antes de ser técnico da cidade de ser um brasileiro? Nada. O Filipão esteve no Palmeiras, uma passagem desastrosa pelo Palmeiras. Ele estava naquele país de nome estranho também. Ele teve um casaquistão, ele estava lá no casaquistão. Isso é uma piada. Tem esse problema. A derrota foi tão acachapante, tão terrível, e o desempenho na Copa foi tão fraco. E eu digo isso com pena, porque eu sou um torcedor, eu não estou achando bom. Claro, todo mundo torcia. Pois é, foi tão... as coisas foram tão mal. A Copa foi uma Copa... está sendo uma Copa magnífica, do ponto de vista do futebol. Número de gols, partidas emocionantes, público fantástico e tal. Mas a Copa, muito bem. A seleção foi tão bizonha nessa Copa que obrigaria uma grande reformulação do futebol brasileiro que nós sabemos, estamos carecas de saber que não vai acontecer. Não vai cair a direção da CBF. A CBF vai continuar sendo um país independente. Uma nação ditatorial, inclusive. Uma nação ditatorial. Metos militarizados. Encostada que é num outro país, eles lá têm uma vida própria. Exatamente. Não vai acontecer nenhuma dessas... Não vai acontecer. Não vai acontecer. Eu acho, a gente já conversou sobre isso, quer dizer, primeiro, o Brasil precisa parar com essa história de o país do futebol. O Brasil teve a geração do Pelé, teve uma geração que foi boa, do Romário, ali, mais da Copa, como já dissemos aqui, numa conversa nossa, a Copa de 74, de 94. Decidida nos pés, não vai. Para mim não valeu. Para mim não valeu. Teve a geração do Romário, do... Dos R's, né? Dos R's. Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho e tal. São gerações, como em outros países. Mas o jogador brasileiro, o brasileiro é... Ele joga futebol bem. É, é verdade. O país pratica. Mas precisa acabar com essa arrogância. Eu acho que essa arrogância está na raiz de uma coisa que para mim é muito maluca. Por que não contratam um guardiola para ser técnico da seleção brasileira? Por que não trazer um estranheiro? Não, humilhação. Aliás, eu concordo totalmente com você. Eu acho que nós temos uma... É um outro lado do complexo de vira-lata, né? Achar que nós somos uma... A gente tem que ficar proclamando que o brasileiro é melhor, que tem ginga. O brasileiro é a cintura macia, o alemão é durão. Joga como brasileiro, né? Ou então o Schweinsteiger, o Robben, esses jogadores não... Quando jogam bem, parece brasileiro, né? Parece brasileiro. Isso é uma arrogância, isso é uma arrogância. Isso é uma coisa como se a etnia, que nós, aliás, não temos... Como se o samba, ou dançação. Nós somos uma mistura de etnias no Brasil, como se houvesse uma coisa que faz com que o clima, a geografia do Brasil produza pessoas melhores em determinadas coisas do que outras coisas. Não existe isso, né? Os argentinos são ótimos em futebol. A Argentina produz ótimos jogadores de futebol. Tem tanta ginga quanto... Então, eu acho que isso aí é um problema. Da mesma forma como, em relação ao que você falou do Guardiola, eu acho que o grande vencedor dessa Copa está sendo o Guardiola. Porque essa Alemanha que jogou esse bolão é baseada no Bayern de Munique, que trouxe o que de melhor o Guardiola tinha feito do Barcelona com jogadores um pouco mais fortes fisicamente, mais altos, mas a Espanha e o Barcelona é um time de baixinho, né? E a Holanda. E a Holanda que joga assim. Que joga assim. E então, talvez, mais do que o Guardiola, seja a Copa do Cruyff, porque o Guardiola herdou muita coisa do Cruyff, que foi o extraordinário jogador da Holanda, depois foi o extraordinário jogador do Barcelona, depois foi o maior técnico da história do Barcelona, até o Guardiola. Ficou quanto tempo? Ele é o técnico que mais ficou, mais tempo permaneceu no campo. E ele deixou de ser. Ficou oito anos no campo. E deixou de ser técnico. Deixou de ser técnico. Ele ficou oito anos no campo. E ele trouxe essa ideologia do futebol para o Barcelona e o Guardiola desenvolveu a sua maneira e tal. Não é uma laranja mecânica, mas eu acho que o Cruyff, a linhagem Cruyff e Guardiola está prevalecendo nessa Copa. Eu espero, tomara que a Holanda chegue à final. Não quero que eu, por mais que eu simpatize com a Argentina, a seleção argentina não merece chegar à final. Seria muito bonito ver a Holanda do Robben e a Alemanha com esse timaço muito contaminado pelo Guardiola. E que jogam, você tem toda a razão. Jogam no mesmo estilo, ao mesmo estilo. Porque nasceu na Holanda, foi para a Espanha, eles aperfeiçoaram ali com técnicos holandeses, como você lembrou, e já contaminou, saudavelmente, a América. Ah, sem dúvida. Porque esses times todos estão jogando assim, porque eles aprenderam a tocar a bola. É, na verdade, eu acho que houve uma evolução geral. O futebol, aquela história de não ter mais bobo no futebol que os jogadores falam. Os jogadores falam, dizem, mas parecem não acreditar nisso, né? Não há mais bobos no futebol. Quer dizer que, na verdade, com a globalização que está acontecendo, e sobretudo com a quantidade de jogadores do terceiro mundo, ou do ex-terceiro mundo, que foi para jogar na Europa, que é o grande centro. Não porque, por razões ideológicas, coisa nenhuma, é o grande centro porque é o centro mais rico, né? O futebol mais organizado, mais rico. Como todo mundo está indo jogar na Europa, os jogadores estão adquirindo mais ou menos o mesmo padrão técnico, né? Então, você vê, a gente estava conversando um dia desse, a própria Costa Rica, modesta, tem jogadores que jogam na Inglaterra, jogadores que jogam não sei aonde. Só que os brasileiros, quando vêm para cá, eles esquecem. Eles voltam para a família escolar e aí eles acabam esquecendo. Olha, eu acho lamentável o senhor, eu não disse, eu não disse, mas aqui eu não resisto a lembrar um trecho de um artigo que eu publiquei no dia 27, que eu fazia só uma constatação. Quer dizer, a seleção é uma caricatura do time que venceu a Copa das Confederações. E diz que sem o Neymar era um time comum. Eu acho que o brasileiro sabia disso e acho que isso foi confirmado pela reação da torcida. Não há um clima de tristeza como o de 82. Há uma sensação de vergonha. De humilhação. Humilhação. De raiva. De raiva. Eu vi os torcedores que a ESPN estava entrevistando torcedores saindo do estádio. As pessoas estavam furiosas. Furiosas. Não com A, com B, não com Filipão, né? Furiosas com humilhação. Com humilhação. Gente que saiu quando estava 5 a 0. Não chegou nem ao final. Gente que saiu no meio da partida. Tem alguns comentários aqui que chegaram pelo Facebook. Que por aí dá para ter uma ideia do clima. Nem os alemães acharam que seria tão fácil. É isso de fato. Tomara que acabe logo para vergonha não se prolongar. Gente, você vai pegar uma cerveja e o Brasil leva dois gols. É o tempo de uma cerveja. E agora a gente lembra, por exemplo, de 82 de novo. Tem aqui uma crônica publicada pelo Jornal do Brasil, escrito pelo grande Carlos Drummond de Andrade, em 7 de julho de 82. Foi o dia da derrota do Brasil para a Itália. Para a Itália. E o Brasil foi eliminado. E aí ele disse, já perder, ganhar, viver. Aí ele conta que viu o homem chorando. E termina. Suplantamos quatro seleções igualmente ambiciosas e perdemos para a quinta. Não se aplica isso ao Brasil. A Itália não tinha obrigação de perder para o nosso gênio futebolístico. O Filipão acreditou que tinha. Que a Alemanha tinha. E em peleja de igual para igual, a sorte não nos contemplou. Não foi o caso. Agora ele disse, paciência. Não vamos transformar em desastre nacional, que foi apenas uma experiência, como tantas outras, da volubilidade das coisas. Não foi uma derrota vergonhosa. E termina. E agora, amigos torcedores, que tal a gente começar a trabalhar, que o ano já está na segunda metade? É, genial, Dumont. A diferença que houve, estranho, né? A gente volta e meia, qualquer torcedor brasileiro, mesmo os que são muito jovens e não estavam assistindo aquela Copa, falam da Copa de 82, do Brasil de 82, da seleção de 82. Sócrates, Zico. Copa que você cobriu, devo lembrar, mais uma vez. Graças a Deus. Pra veja, Zico, Sócrates, Falcão, Cerezo, Timarço, Oscar. Por que isso? Porque foi uma equipe que caiu lutando, caiu, perdeu porque queria ganhar, queria ganhar tudo. Saiu de cabeça erguida, perdeu com honra, né? Hoje nós perdemos com humilhação, foi uma coisa horrorosa. O pessoal estava lá dentro das pernas. Fizemos o chamado gol de honra, que é o gol da desonra. Não foi de honra. Aos 45 do segundo tempo. E o Filipona falou, nós tivemos várias chances, não sei o quê, porque o Paulinho chutou duas bolas em cima do goleiro. Se fosse 7x4, uma vez teve um Palmeiras e Santos, foi 7x4. Dá pra respirar. Agora, 7x1, nós perdemos com humilhação. 82, nós perdemos lutando e saímos de cabeça erguida porque demos show de bola. Eu me lembro da torcida espanhola, a torcida enlouqueceu com a seleção brasileira, todo mundo torceu pro Brasil. E as pessoas até hoje se lembram desse time que perdeu. E foi a primeira vez na história do futebol brasileiro que um técnico que perdeu foi convocado, foi indicado pra técnico da seleção na Copa seguinte. Foi o Telê Santana, né? Exatamente. Mostra o quanto essa derrota foi uma derrota na glória, curiosamente, contraditoriamente. Hoje foi uma coisa humilhante. Sete, em 1974, quando eu vi a seleção holandesa, a laranja mecânica, jogando contra o Uruguai, eu fiquei angustiado com a possibilidade de ver o Brasil contra... O Zagato não ficou não, hein? Que era uma coisa de louco. Eles cercavam o Pedro Rocha, foi cercado ali perto do pau de esquerda. O Pedro Rocha que era um monumental jogador. Um monumental jogador. E ele não tinha o que fazer, porque parecia um enxame de abelhas ali, com aquele alaranjado, e tomava a bola e daqui a pouco estava no ataque. Pois bem, eu fiquei apavorado com a possibilidade do Brasil jogar contra a Holanda. E não fez feio. O Brasil passou um aperto tremendo, perdeu, se não me engano, por 2 a 0. 2 a 0. O Brasil, nem contra a Holanda, sofriu o que sofreu hoje. É verdade, e aquela Holanda jogava mais que essa Alemanha. Exatamente. É um time fantástico, inacreditável. E agora, o que você acha que vai acontecer? Porque o nosso calvário não acabou. O Brasil vai disputar o terceiro lugar contra a Holanda ou a Argentina. Bom, não tenho bola de cristal nem você, né? Eu sei que você não perguntou com esse intuito. Mas o jeito que está abatido o pessoal, enfrentar a Argentina ou a Holanda, é que essa partida, eu acho que essa partida nem devia existir, viu, Augusto? Porque os dois times vão se arrastando ali. É um prêmio de consolação horroroso. Precisava. Declara os três aí. Pelos pontos. Não, pelo número de gols e tal. Faz um critério, já automaticamente fica o terceiro e quarto. Esse jogo é um jogo absurdo. Porque os times, mesmo o Brasil... O Brasil vai... Eu acho que o jogo... Me parece que os jogadores deveriam se esforçar para dar algum respiro ali, alguma satisfação para a torcida. Mas é difícil exigir isso também. Mesmo do outro lado. Se a Argentina perder para a Alemanha, eles vão chegar lá que... Bom, tentar ganhar do Brasil, vai. Sempre um gostinho para eles. Mas é um jogo que não tem cabimento. Eu acho que a FIFA deveria eliminar esse jogo. Aliás, a FIFA só faz muita besteira também. Só para um parênteses aqui, que eu não resisto. A FIFA conseguiu descaracterizar todas as seleções da Copa com seus uniformes. O Brasil jogou com seu uniforme verdadeiro, só hoje. É verdade. Só hoje. É verdade. Nenhum time jogou com seu uniforme completo. A Alemanha nunca jogou com o uniforme... Nem hoje, muito menos hoje. Eu jogou com o uniforme da Alemanha. Hoje eu não me lembro. É, o Flamengo. Parece que é o uniforme que eles ganharam na Copa, a Euro de 72. Sei. Enfim, a Alemanha jogou sempre toda de branco, nunca jogou com calção preto. Os argentinos jogaram com calção branco, quando eles jogam com calção preto. Os ingleses, que têm uma magnífica camisa vermelha, com aqueles leões aqui e tal, jogaram de branco o tempo todo. E não há nenhuma necessidade. Eles voltaram à etapa em que precisava diferenciar um time do outro por causa da TV preto e branco. Pô, meu Deus do céu. Isso já passou, né? Talvez no Afeganistão tenha a TV preto e branco, mas a FIFA descaracterizou todas as seleções. E eu acho isso uma coisa que faz perder a graça um pouco. A Itália jogou também sem o seu calção branco, com a camisa azul. Aliás, Sete, aqui a crônica do Drummond faz uma menção interessante, que é o presidente da época, que era João Figueiredo, né? Ah, era, era o infeliz presidente João Figueiredo. General João Figueiredo. General João Figueiredo. Diz assim, via decepção controlada do presidente, que se preparava como torcedor número um do país para viver o seu grande momento de euforia pessoal e nacional, depois de curtir tantas desilusões de governo. E aí eu tenho de lembrar do ex-presidente Lula, que de repente, com os estádios superfaturados, com a gastança absurda e tal. Começou a ver esse clima de carnaval temporão e embarcou. E num discurso em Curitiba ele começou assim, eu não sei imitar o... Ele fala assim, gente, que copa, como é que é... Gente, que copa maravilhosa e não é... Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Gente do céu. Gente do céu. E propõe uma espécie de copa permanente. Ele diz que tem que ter copa todos os dias, porque assim você não tinha que assistir aos jornais, aos telejornais da tarde, que te dão más notícias, né? Que ele conta a verdade ali. Então ele queria que a copa durasse todos os dias... Para ficar debaixo do cobertor. Para ficar debaixo do cobertor. Pois bem. Ele não viu uma Alemanha no meio do caminho. E o vídeo tem 20 e poucos segundos. Ele fala quantos palavrões nesses 20 e poucos segundos? Nesse ele fala uns 4, 5 palavras. A média até está abaixo. Em público, né? Agora, porque evidentemente já estava transformando, porque ele diz, estou vendo a alegria na cara de vocês, né? Já era uma realização do governo dele e da Dilma. Dele e da Dilma. E já servia para a campanha. Porque ele estava com a desculpa preparada, né? Como confessaram alguns comentaristas que são fanatizados pelo PT. O Brasil sem o Neymar, é perder de 1 a 0, 2 e tal. O Evo não vai fazer feio. E a copa foi essa maravilha. Porque é todo mundo feliz. O brasileiro está contente e tal. Pois bem. Deu tudo errado, né? A Dilma disse que iria entregar a taça, a copa, ao vencedor, depois de remanchar por um bom tempo, por causa da situação do Brasil. Ia chegar ali, disputar o terceiro, talvez chegasse a final e agora. Eu te interrompi, que eu sei a dizer, o Lula fez isso assim, mas ele não contava com a Alemanha no meio do caminho. É, ele já estava, aliás, ele estava um pouco alterado. O que será? Não sei. Ele tinha almoçado, né? Ele tinha almoçado, ele se anima depois do almoço. E futebol é a especialidade dele, né? Torcedor número um, né? Num filme, naquele documentário do João Moreira Salles, uma das cenas mais absurdas é o Lula falando seriamente que ele jogava nos intervalos do trabalho na fábrica, isso quando ele trabalhava há muito tempo. Ele dizia o seguinte, eu jogava muito bem, estava falando, se não me engano, com o Zé Alencaro, o candidato à vista, jogava muito bem, era bom de bola e tal, jogava assim, como no estilo do Didi, Didi, campeão mundial de 58 e 62. Como isso é possível alguém jogar bem com o macacão de fábrica, botinha, cansado? E aí ele falava que jogava bem, mas ele dizia que só não foi profissional, falta de tempo, tal, ele se acha... Ele é modesto há muito tempo, né? O ex-presidente. Ele é modesto há muito tempo. Agora, tem aí, tem esse jogo para... Se ele quiser assistir, porque ele queria ver todos os... É, olha, eu... Acho que ele vai ficar embaixo de três. Eu lembrei num post, no meu blog, e alguns leitores favoráveis ao PT ficaram bravos e tal, que o Aécio Nézio foi ao Maracanã, uma partida de futebol. O presidente Fernando Henrique foi a uma partida no Maracanã, numa tribuna bem visível para todo mundo, o ano passado. E não aconteceu nada. Hoje, eu não ouvi, mas o pessoal da ESPN falou, ih, está sobrando para presidente. O público estava fazendo alguma referência semelhante à que fez aqui na Arena Corinthians, e que eu acho, não acho legal. Eu prefiro a vaia. O tipo de xingamento. A vaia é democrática. A vaia diz tudo sem palavras. É, é. Mas, tomara que ela mantenha a disposição. Ela disse que, a presidente disse que vai a ação, como ela disse? São ossos do ofício. Ossos do ofício. Acho que ela devia ir. Vamos ver se ela tem realmente disposição para isso, né? Bom, para encerrar a nossa conversa, amanhã, você tem alguma, qual é a sua expectativa para a semifinal de amanhã? Você está apostando em quem? Pelo futebol, a Holanda deveria ser a favorita, né, eventualmente. Mas a Holanda tem uma, às vezes, amarela diante de certas camisas, né? Não tem problema lá dentro. É, eu não sei. Eu acho que a camisa argentina e o fator Messi, né? O Messi é um cara tão extraordinário que ele, se você olhar o que ele fez na Copa, praticamente todas as partidas da Argentina ele decidiu. Ou fazendo o gol decisivo, ou, como aconteceu na última partida, dando aquele passe para o Di Maria, não foi na última partida, na última partida foi o Argentina, ele fez um gol de sorte. Mas ele, ou ele faz o gol, ou ele dá o passe decisivo para o gol. E ele ainda, apesar de não estar brilhando extraordinariamente na Copa, ele é um cara que desequilibra. Ele tem decidido desequilibrado, é no caso do Neymar, ele vinha desequilibrado. Mais do que o Neymar, até. Então, o fator camisa e o fator Messi fazem com que eu... Eu, pessoalmente, torço, embora simpatize muito com os argentinos, o futebol argentino, torço para a Holanda, porque eu acho que a Holanda, moralmente, merece ir para uma final. Já foi a três e perdeu. Merece tentar mais uma vez. E também porque isso ampliaria o clube, né? Ah, eu sou a favor. Eu estava dizendo, conversando um dia desse... Fazem parte do clube Brasil, dos que ganharam a Copa do Mundo. Brasil, Argentina, Alemanha, Itália, Espanha... França. França. E, a meu ver, indevidamente, Uruguai. Bom, Uruguai ganhou 50. Aquela Copa de 30, não. Há muito tempo. Aquela Copa de 30, eu disse em algum comentário esse dia a dia, é uma Copa meio que é trefe. Os times foram convidados, nenhuma grande seleção europeia veio. E o Uruguai ganhou em casa. Mas, enfim, ganhou 50, vai. Eu sou favorável a ampliar o clube, porque eu acho que para o futebol é melhor. Ampliar esse clube, que a Holanda entre para esse clube. Eu gostaria. Embora eu ache a Alemanha o melhor time da Copa, se a Holanda ganhasse um eventual final contra a Alemanha, passando antes pela Argentina, seria bom para o futebol. Perfeito. Sete, é um prazer, como sempre, conversar com você sobre futebol. A gente tem pouco tempo para isso. É melhor do que falar de política. O Tabelinha, veja para cá, volta amanhã, excepcionalmente, que não é dia de jogo do Brasil. Mas vamos tratar da semifinal, da vaga na final, que será disputada entre Argentina e Holanda. Eu vou conversar com o jornalista Carlos Maranhão. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e até amanhã. Legenda Adriana Zanotto